É Thais Souza Procurei e achei Meu amor, minha cara a metade E busquei e mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procurei entender porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procurei entender porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar E nem sei voar Sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Amor Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu chamo Todo dia eu chamo Todo dia eu quero Essa é pra tocar no coração Não!